Essa rua aqui chama-se Leopoldina Rego. Ela fica no bairro de Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Aqui desse lado é o trilho do trem. E nessa direção aqui, ó, seguindo sempre em frente, a gente vai para Bom Sucesso, Benfica, centro da cidade. A gente lá pega o aterro, vai para Copacabana, Ipanema. A gente deve estar mais ou menos a uns 18 quilômetros de Copacabana. Nesse local aqui. Aqui já é Bom Sucesso. Essa aqui é a rua Cardoso de Moraes. A Praça das Nações fica à nossa direita. A gente deve estar aqui. Tchau. Obrigado.